Quero você de janeiro a janeiro, eu vou pegar no seu pé, quero você, meu homem, pra ser sua mulher. Quero suas pernas em minhas pernas, quero sua boca em minha boca, Ser teu violão, tu dedilhando, me deixa louca. E já estamos de volta com o nosso Muito Mais. Que bom que vocês continuem conosco. Fabi, teve aqui, agora, recentemente, em Maceió, o humorista Tom Cavalcante. Maravilhoso, né? E quando nós soubemos que ele vinha, a gente tem que dar um jeito, a gente tem que gravar com o Tom Cavalcante. E uma simpatia só, viu? Eu posso imaginar, assim, porque ele é um artista que não deixou subir a cabeça. Não subiu a cabeça, pois é. Porque é tão chato, né? Bagagem, né? Gabarito pra... Quando a gente vai gravar, às vezes a gente vai gravar com as pessoas que estão, nem são tudo isso. Isso, eu vejo muito isso. Mas é um estrelismo, mas um estrelismo que a gente... Eu vejo muito isso no meu meio. Mas, enfim, vamos falar de Tom Cavalcante. Ele esteve aqui, em Maceió, com o espetáculo Todos os Tons. E nós fomos lá bater um papo com ele, saber um pouco da carreira, compor onde ele anda. E, lógico, que você é nosso convidado especial. Confere aí o nosso papo com o Tom Cavalcante. De longe, um dos maiores artistas do cenário humorístico do Brasil e sinônio de reinvenção, Tom Cavalcante desembarque em Maceió como a única apresentação do seu mais novo espetáculo, Todos os Tons. E é com esse mega artista que nós vamos conversar a partir de agora. Vem comigo, vem ver muito mais. Bom, gente, e agora sim eu estou com o grande artista da noite, né? Tom Cavalcante. Tom, esse seu espetáculo novo, ele, como sempre, ele traz alguns dos seus personagens, né? Desses personagens todos. Tem aquele ainda que toca mais no coração do Tom? O primeiro é sempre o... Lembrei agora da história do Sutiã, né? O primeiro Sutiã, né? Que marca. Então, assim, o primeiro personagem que marca muito foi o Canabrava. Canabrava, mas os outros também estão sendo muito bem cuidados, sempre muito bem zelados com novos textos para poder estarem vivos sempre. E esse espetáculo seu de hoje, o que diferencia dos outros que você já fez? Acho que a atualidade, né? Acho que a gente, os tempos vão mudando, você vai mudando a concepção dos textos, o conteúdo de acordo com a realidade do país, do mundo. Então, assim, tem muito material para estar falando e dividido entre os personagens. Então, assim, a internet, são as religiões que estão presentes, a vida política, relacionamentos, o comportamento dessa mulher empoderada que está aí hoje, aí, né? Comandando. Então, assim, todos esses temas a gente vai abordando. Vamos mandar esse país e não vamos, pô! Mas, no final de contas, eu coloquei o cu da reta por vocês, pô! Tom, a gente, você falou aqui na internet e a gente está numa época em que a internet tem revelado artistas, revelado pessoas de todos os segmentos, né? E a gente tem percebido também que tem saído alguns humoristas, alguns stand-ups, né? E vocês, que são mais antigos, vieram de uma escola de chicoanísio, né? O que é que diferencia esse humorista, vamos dizer, de hoje, de vocês dessa safra mais antiga, vamos dizer assim? É, eu tenho observado essa nova geração que está chegando. Alguns se mantêm na internet, né? Outros se destacam porque têm o seu próprio show, já demonstram talento artístico, realmente, para estar no palco. Então, tem toda essa turma do Nordeste aí se destacando, e São Paulo também, do Rio, enfim. Você falou aqui no Tirulipa, né? E vocês fizeram os Passas, né? Acabaram de gravar agora, os Passas 2. Quais são as grandes novidades agora do Tom para esse ano? Hoje, a gente começou o ano, assim, bem agitado, né? Eu já estava viajando de férias, já cheguei, já caí dentro do navio do Roberto Carlos, fizemos o Cruzeiro com o Roberto. Depois, já fui dar conta de lançar o filme do Saio de Baixo, e aí terminar a gravação dos Passas 2, que a gente finalizou agora. E já lançamos o filme do Saio de Baixo, vamos lançar em novembro o Passas 2. E, no mais, é estar correndo pelo país e tomando conta do meu canal no YouTube, que eu abri agora, já está aí com cinco meses, para você ver como as pessoas gostam de mim, já tem mais de dois inscritos já. Obrigado a todos aí da GA Produções, obrigado mesmo por ter nos permitido ter acesso ao Tom Cavalcante, e conto sempre com muito mais, sempre que estiver com um artista aqui em Maceió, tiver alguma novidade, manda para a gente, que a gente divulga aqui em Maceió. Fabi, estamos chegando ao fim do nosso programa, e eu queria que você deixasse os seus contatos e as suas redes sociais. Minhas redes sociais, arroba eu, Fabi Maria, no Instagram, o Facebook é Fabi Maria, e eu agradeço muito, 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 mas é sempre um prazer muito grande. Ah, você sabe que eu adoro você de graça, né? Eu lhe admiro demais. Obrigado, meu amor. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. E muito sucesso, quando sair o DVD, manda para a gente. Obrigada, claro. Manda para a gente, para a gente colocar. Primeira mão. Agora deixa eu me despedir do meu público. Galera, o programa está chegando ao fim, mas deixa eu repetir para vocês que o programa sai do ar aqui, mas não termina por aqui. Você pode assistir o Muito Mais a semana inteira através do nosso site, muitomaisoficial.com. E você também pode acompanhar as reprises aqui na TV Mar, porque estamos lá hoje, sábado, domingo também às 18, mas durante a semana inteira tem muito mais, na TV Mar e no Muito Mais.com. Agradecer a todos vocês, fiquem com Deus. Vamos fazer mais um pouquinho de mariá, e no próximo sábado vamos estar de volta com mais um programa de São João. Um beijo no coração. Não quero mais saber de você, por favor não me procure mais. Já cansei de esperar por você, sei que vou me arrepender, mas não volto atrás. Amém. Amém 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 Amém